E aí começando mais um vídeo para vocês aí, aqui é o Michael Teixeira de João Manervagem, é isso aí pessoal, tô com probleminha no meu carro, furou os dois pneus 17 da frente, coloquei o step aqui pessoal, aí furou o outro também, ontem à noite pessoal, tive que arrumar um step emprestado aí, aí eu vim aqui todo humilde aqui pessoal, falei com o cara aqui que eu tô sem condições aqui, e falei com ele que eu vou fazer uma filmagem com drone pra ele, pra divulgar a borracharia dele pessoal, aqui no bairro Praia, nessa pracinha aqui, entendeu, aí tomo aqui na borracharia aqui, aí ó, topo demais pessoal, o cara maior humilde aí ó, tá trocando pneu pra mim, cidadão, fala com mais aí parceiro, dá um joinha, beleza, é isso aí galera, Tá já manuseando o pneuzão aí pra colocar lá no corcinha, lá pra nós continuar fazendo o aplicativo 99 aí galera, pode parar não, né não, é isso aí, valeu, tamo junto pessoal, daqui a pouco você vê o vídeo aí, fui, no pneuzinho aí, daqui a pouquinho a gente vai ligar o aplicativo de novo e rodar mais um pouquinho aí, beleza pessoal, aí vocês acompanham eu aí no vídeo aí, fechou? Se inscreve no canal galera, compartilha aí, eu quero muito like aí pessoal, ó, tô chegando a quase 800 inscritos, graças a vocês, é isso aí galera, quero ver aí ó, 100 inscritos aí ó, colocando joinha pra nós aí, beleza pessoal, com esse vídeo aí, tamo junto galera, é isso aí, pra parar não galera, pra parar não, o não nós já temos, né, a gente não perde nada por ser humilde mesmo, né, E o cara tá aí dando a força aí ó, marcharia dele aí, o drone eu já vou preparar ele ali agora, já vou botar o bichinho pra voar aqui, fazer uma filmagem bacana aqui pro cara aqui velho, é isso aí, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.